Nós estamos aqui em um evento muito interessante e importante organizado pela Secretaria de Educação aqui do município para motoristas e monitores sobre noções de primeiros socorros, noções sobre desengasgo no adulto, na criança, no lactante, noções também sobre ações mediante acidentes, mediante a convulsões, desmaio e principalmente ensinamos os profissionais hoje aqui a realizar uma massagem cardíaca efetiva. Esse curso de aperfeiçoamento para monitores e motoristas ele para nós é muito importante porque ele acaba agregando para nós conhecimento. Nós que trabalhamos diretamente com as crianças todos os dias, cotidianamente, é muito importante porque caso aconteça um caso que está sendo explicado aqui, nós vamos saber como agir e assim com isso acaba salvando uma vida. Isso é muito importante para a gente motorista, tanto motorista como monitor, porque é um curso de primeiros socorros e temos que estar sempre preparados para alguma emergência com as nossas crianças. E quero também agradecer essa parceria com a Prefeitura de Penedo que nunca houve aqui na cidade, principalmente a reciclagem de motorista que está tendo, para que possa fechar o ano com chave de ouro e começar o outro em plenas condições para as nossas crianças serem bem cuidadas. Quero agradecer também por essa oportunidade dada pelo nosso secretário de Educação, Luciano Lucena, e também ao nosso prefeito Ronaldo Lopes por fazer parte desse grande time daqui da cidade de Penedo.